Estou com o Vete Pitbull aqui, do blog Clube da Luta, conta pra gente então como é que está a expectativa para lutar no Nordeste. É quase em casa, você é aqui da Paraíba, conhece bem Mossoró, agora está vizinho aqui em Fortaleza. Exatamente, sou paraibana, treino em Natal, já vim em Fortaleza para passear. Nossa, que cidade incrível, já vim as praias daqui. Agora eu vou vir para trabalhar, né? Então vai ser uma outra visão, uma outra emoção. Eu sinto muito carinho do povo do Ceará. Eu recebo tantas mensagens de apoio, de força, de fãs. Eu tenho um grupo de fãs muito grande aqui, né? Então não pude ter sido a cidade do Nordeste mais bem escolhida para fazer a minha primeira luta no UFC no Nordeste, né? Eu acho que a torcida vai ser toda para o meu lado, não tenho dúvida disso. Diferente do que aconteceu no Rio que eu tive, estou dividida. Mas o Nordeste ainda nunca abandonou a filha da terra, então acho que a torcida vai ser muito linda para o meu lado. Bacana. E como é que você acha que vai ser esse duelo com a Mary Renaud, uma lutadora que falou de ti, que queria enfrentar você e agora o que esperar desse confronto aí que pode te colocar novamente aí entre as tops da divisão, candidato futuramente a disputar o Centroão novamente? Ah, eu quero Luna, eu quero que ela seja não calteada. Eu quero que ela vá para a Luna, eu quero ganhar a performance da noite e eu quero fazer para mim, na minha carreira, a melhor luta da minha vida. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo e subir aí para estar logo, logo disputando o Centroão. Quais foram as lições que você tirou daquela derrota lá para a Ronda, né? Era muito expectativa, você foi disposta a nocaute e ela acabou tendo aquele desfecho muito rápido. O que você tirou de lição dali para frente? A lição que eu tirei não tem nada a ver com a minha conduta, com a Ronda, com a gente, com nada. A lição que eu tirei foi mais pessoal, aprendi a administrar mais a minha vida, entendeu? Não misturar muito a vida de trabalho com a vida pessoal, administrar meus treinos, administrar meu campo, a não aceitar as coisas tão fácil, falar o que você sente e não aceitar só a opinião de terceiros, entendeu? Apesar de terceiros estarem ali no seu trem todo dia, eu acho que quem sinta é você, quem luta é você. Eu acho que eu amadureço mais nesse aspecto. Bacana, o que podemos esperar então aí da Bete Pitbull nesse retorno aqui à UFC no Nordeste lutando pertinho de casa? Nossa, vai ser incrível, vai vir uma Bete assim, bem, buscando realmente decidir a luta e buscando fazer a melhor vida da vida dela. Bacana, sucesso, Bete. Obrigada.